Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 10, vamos ler dos versos 38 a 42. Lucas, capítulo 10, versos 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus no seu lado. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Jesus aos nossos corações, o objetivo de nós termos recebido o Evangelho é que nós os derramemos inteiramente para aquele que nos amou, nosso Senhor Jesus, não há outro objetivo no Evangelho, o Evangelho não é uma carteira de trabalho e nós não somos funcionários celestiais, o Senhor nos chamou como filhos amados, revestivos pois como eleitos de Deus, santos e amados, disse Paulo os Colossenses, então por isso revestivos de terna misericórdia, de bondade, de compaixão, porque foi assim que o Senhor se mostrou a nós, cada visitação do Senhor a Betânia tem essa finalidade, revelar a eles, aqueles três irmãos em particular e também é claro a outros que estavam com ele, seus discípulos sempre estavam com ele, quando ele ali pernoitava, mas em particular sua atenção estava voltada para aqueles três, irmãos nós não estaremos sendo ousados demais em afirmarmos que afora a mãe de nosso Senhor, Maria, a mãe do Senhor, as mulheres mais especiais na vida do nosso Senhor Jesus, sem dúvida foram Maria e Marta, após a sua mãe, sem dúvida nenhuma foram elas, o Senhor dedicou seu coração a esse lar de Betânia e também não seríamos ousados demais ao afirmarmos, assim entendemos, que na última semana de vida do nosso Senhor Jesus, depois que ele entra em Jerusalém, aclamado como rei, hosana ao que vem em nome do Senhor, aquela inicia a última semana de vida do Senhor na terra, que termina finalmente com o Calvário, nós não temos dúvida de que nosso Senhor Jesus pernoitou todas as noites em Betânia, porque ele não tinha lugar em Jerusalém, dizendo, Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas e a pedreza de todos os que tinham enviado, que ele guarda essas coisas. Quantas vezes eu quis reunir os nossos filhos, como uma galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas alas, que linguagem é essa irmã? O Deus eterno, Criador, Altíssimo. E aí Então ele diz E na Judéia Imperava, governava Ponce Pilatos Na Galiléia, o Tetraka Era herói E vai dando os dados Civis e políticos daquela época E o sumo sacerdote era Pulando de tal E então A palavra de Deus Veio a João No dizer Já quando lemos esse texto Nós também não temos uma pergunta Por que a palavra do Senhor Não veio através de Ponce e o Pilatos O governador da Judéia Por que não veio através de Herói O Tetraka da Galiléia Por que não veio pelo menos Através do sumo sacerdote Porque Aquela nação estava Prostituída O Senhor não tinha uma casa Em Jerusalém Não tinha um lugar de habitação Naquele que seria o templo E lugar de adorá-lo E de servi-lo Aquilo pra ele Era uma casa deserta Então a palavra do Senhor Veio a João O precursor do Senhor E João pregou aonde? Em Jerusalém? Não Nas circunvizinhanças Do Jordão Onde João morou? No deserto O que João comia? Gafanhotos e mel silvestre Como ele se vestia? Como um príncipe? Não Como um profeta Graças ao Senhor por Betânia O Senhor encontrou em Betânia Um lugar onde seu coração se alojou Então em Betânia ele teve habitação Que palavra mais singular é essa? Porque isso é tudo Aí iniciamos Isso é tudo que Deus busca Em toda a sua palavra Um lugar de habitação É isso que ele deseja É assim que A bendita palavra de Deus conclui Lá no livro de Apocalipse Capítulo 21 e 22 Eis a habitação de Deus com os homens Deus mesmo habitará com eles E eles serão povos de Deus E ele mesmo Desenjugará dos olhos toda lágrima Já não haverá mais morte Nem luto Nem pranto Nem dor As primeiras coisas terão passado Aquele lugar de habitação Não precisa de sol Nem de lua Isso são figuras Para sinais Para tempos Para estações Mas naquele dia Tudo terá se consumado Então a glória de Deus Iluminou esse lugar de habitação E o cordeiro É sua lâmpada Ah irmão Se o nosso coração não anela isso Nós anelamos pelo que? Para nada Vem Senhor Jesus Encontra na sua igreja Um lugar de plena habitação E toma essa igreja Para si Essa é a nossa oração E foi isso que o Senhor encontrou em Betânia Habitação Isso então vai trazer implicações As implicações de descanso A implicação de prazer A implicação de comunhão Quando nós escutamos essa palavra Habitação 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 de Deus com seu povo Vamos guardar essas coisas dentro de nós Habitação fala de descanso Deus 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 Um lugar de plena habitação O que é o meu coração é que Deus quer Ainda Pela Ainda 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 Se inscreva no canal e via etapa no canal e via' e no armoço de casa. Você precisa sininho ou não? Em seguida, bom final. Mas você precisa começar seus amigos com o trago serial SWTO e no tipo Hitals. Somos no sposób apenas com o T choose. Ativem essa família porque lembrando de sua μεição elaure abre e�pia ser restante. E assim, o que eu estou falando é o que eu estou falando é o que eu estou falando. E o que eu estou falando é o que eu espero que eu estou falando é o que eu estou falando. Tá bom, Ziz? Parece um registro do meu próprio livro. Então ele está Olds Blители em um livro Oceano de Romais similar assim como quando eles estão no livro com o livro pelo livro Já estáющim nesse livro adiante Mas o livro é The Daily llega com fim de 했습니다 e eles podem estudar o livro É um chefe deAF A pedra rola. A pedra rola sobre a boca do túmulo. Esse é um túmulo de pessoas abastadas, não é um túmulo de pobres. Então, possivelmente, aquela família era uma família abastada. Mas não exatamente rica, nobre, em nenhum sentido. E então, o nosso Senhor Jesus ali, ele pôde revelar os segredos de seu coração. A tal ponto de Maria refletir nessa atitude, exatamente isso. Ela chegou a conhecer o Senhor e assim aquele lar, de modo tão íntimo, tão pessoal. Que ela entendeu que tudo, o que eles eram e tudo o que eles tinham, era para o Senhor. Mas aqueles doze que andaram com ele, três anos e meio, quando viram aquele perfume ser derramado, disseram. Quanto desperdício. Impressionante. O que o lar de Betânia entendeu, os discípulos mais pequenos do Senhor entenderam. Lembre-se que ali estava Tiago, ali estava João. Mas não compreenderam. Então, Betânia é um lugar de revelação. Ali o Senhor expôs o seu coração. E é claro, nos dois sentidos. Como o Senhor expôs, ele deu o seu coração em revelação para Betânia. Qual foi o resultado? Betânia se tornou a revelação do Senhor. Então, também pense sobre isso. E é extremamente importante. Todas as vezes que o Senhor nos dá a revelação dele mesmo. Sabe qual é o resultado? Que nós sejamos instrumentos. Sempre. Ele nos dá a revelação para sermos sua revelação. E um terceiro aspecto ainda, como introdução a essa visita, que eu gostaria de mencionar. Nosso Senhor visitou a realização para a habitação, para a revelação. E um terceiro aspecto ainda, como introdução a essa visita, que eu gostaria de mencionar. A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não. Não, não. Não. Não, não. 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 Não, não. 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 Não.